E aí bebê agora realizou né Beleza você tá achando que essas músicas aí por meio da rua você vai separado tá falei galera eu vou falar a real para vocês sem brincadeira já tinha gravado esse carro de noite mas hoje a hora que eu vi ela de dia eu falei não vai de novo que coisa linda né agora realizou né já era sonho demais mano é então e hoje é o dia de dos cortes hoje foi acertar uma altura da traseira aí ó é que eu tinha gravado antes dele acertar a traseira entendeu é por causa do som né é que tem que ceder um pouquinho ainda né acabou de cortar acabou de montar de novo tem que esperar um pouquinho é essa saveira ou é saveira esqueça tudo vamos começar vamos começar pela frente vai quem conhece a saveiro fase 1 sabe que não é desse jeito que ela tá aqui porque eu já quis dar uma mudada né mudei um pouquinho mano farol de novo né foco duplo isso aí aí ó bem paralelo esse aqui como é que tá para achar as peças do G3 hoje eu tá de tranquilo ou ainda há dificuldades mas o duro é preço né mano tá caro quem tem pega o preço que quer entendi é que daria para você montar também ou a opção também do máscara negra né foco simples mas não fica do agrado né mano é que aqui você quer manter a parada do fase 1 só que com alguns detalhes diferentes né a primeira coisa que a gente pode ver galera para ver que o carro é fase 1 é o para-choque o outro ele é diferente é ele tem uma pegada mais agressiva é a do fase 2 ela tem o do milho ali é redondinho pode crer linda demais e aí dezoitinha 18 ela fez o chão e chão nossa tô feliz demais quem aí lembra nós gravando um vídeo triste no posto e esse jovem menino tinha sofrido um acidente você lembra disso é agora graças a Deus a gente tem que ter paciência lutar pelos sonhos que as coisas vão acontecendo tá aí ó já para tá de saveiro e eu vou falar atordoando todo mundo que esse som aí primeiro carro seu com som pesado né eu não ligava tanto para som agora para saber né mano sem sem som é carro de frente vamos ver que que você montou aí o arroz com feijão é que quem quem escutava um som com um gravezinho para dentro do carro passar para os cones seco lá é totalmente pesadão é diferente né meu eu andava com uma de 6 emborrachada modo embutido mas é totalmente diferente aqui é pancada pode abrir aqui bebê ó detalhes viu galera o retrovisor Zinho ó o espelhinho azul como é que é o nome desse espelhinho azul nome correto mano não tem um nome certo eu compro como como lente azul lente azul Mercado Livre lá toda hora canta ó que maravilha que tá esse carro olha o acabamento aqui ó interno também a não muito melhor ter gravado hoje viu já a gente gravou a noite galera às vezes tem coisa que não consegue ver direito aqui você consegue ver os detalhes né meu olha que painel perfeito nossa muito linda né aqui a única coisa que não vai ficar tão legal a iluminação porque galera esse painel ele inteiro vermelho originalmente é o painel e o console mano não tô falando do ponteiro tá galera o painel inteiro dele é tudo vermelho ó vocês vão conseguir ver ah deu para ver pô e aqui também é tudo vermelho né mano ele esculachou né rd5 esse daqui é de um de um pólo 2012 mano não ficou maravilhoso a moldura a moldura aqui eu já peguei já mano era de um amigo meu do júnior agradecer ele que me ajudou para caramba achar muitas peças aqui da saveiro a gente tem a senha para saveiro viu mano é aí já mandou rd5 e a moldura junto mano nossa maravilhoso e o volantinho também né volante manopla coifa esse acabamento paralelo tá galera esse aqui tem galantia esse acabamentinho aqui veio sem pedaleira vw tec tudo original viu eu sabia que ele ia se mentir eu tava esperando aí então o kit né ó que top faz lá a brincadeira funcionar ali nossa eu peguei esse som usado né mano mas a parte de ligação aqui a gente me fez um cabo grosso bateria de 150hz esse módulo aqui é só para caixa esse daqui só para pimenta esse daqui é de 5.000 rms então dá para colocar dois carnaval estornado aí que sobra e é isso aí mano estepinho ensacolado estepinho só para não sujar top demais olha o tetinho olha o acabamento do carro que ano que ela é essa daqui é 2002 mano e vamos falar a dificuldade de achar saveiro hoje até demais mano porque é utilitário né o pessoal usa para trampo então você pega muita muita saveiro surrada mano e fora km também é difícil de se achar sabeiro com km baixo né mano essa daqui o caminho não é tão baixo ela tem 209 foi bem usado né mas assim você só acha assim saveiro com preço bom se for muito surrada quando a gente vai procurar um carro às vezes você olha o carro assim tá 80.000 quilômetros aí você vai olhar o carro foi 80.000 mal usado às vezes você vê um carro com um km desse falando foi bem usado né pessoa teve cuidado para o carro rodou mas ele rodou com uma pessoa cuidadora é aquele negócio de você ter o carro e você usar mano aqui foi usado mas usado com conscientemente olha que coisa linda aqui aqui já tava tudo assim já mano olha que essa moldurinha que eu tive que trocar ela tem até uns estígios de cola ali que tinha o acho que que é um tipo um Twitter é um cozinho duas dias sei lá aí tinha ali o aí tirei e coloquei essa daí a borracha essas coisas trocou tudo não acaba mentindo tudo no lugar não não tava foi foi top o carrinho é top demais aí foi foi selecionado a dedo mano ó que coisa linda já queria prata ou não eu queria saber vai tomando suspensão fixa essa daqui a suspensão montei com o Bruno da Prime mas todo o trampo para andar nessa altura foi o Denon que fez entendi aqui também troquei era qual essa daqui ela tinha um detalhinho branco aqui também era da fase 2 branco aqui branco aqui aí eu troquei eu coloquei essa daqui ela que ela compartilha com a bolinha top tá aí galera a saveira e aqui esse lado aqui mais curtinho e também já com espelhinho azul é outro detalhe né mas daí é o que sai no Golf né por causa do ano dela 2002 ela compartilha o mesmo retrovisor que o Golf top demais e aí gostaram se não é dúvida ó segue o japa lá que ele tá embaçado quem lembra ó o Instagram dele é é porque tem uma história né gatão não é à toa aqueles no garage lá né por causa da cor do do carro que eu sofri o acidente chama é e aí eu também pintei a eclipse dessa cor e não foi top não foi a snow top demais segue o já para lá tá sempre com um projeto novo e agora essa Verona tá roubando a cena tá nem acreditando o bicho tá parecendo pinto no lixo viu ó lá a bichinha tá top demais gatão Deus abençoe tamo junto mano fazer alguma coisa aí você dá um toque e nós atualiza a galera é e se você ainda não é inscrito você já sabe se inscreve deixa o like eu aguardo para o próximo vídeo para próximo assaveiro e que ano que tá esse japonês aí oi que fica com ciúme não tá bebê abençoe marinho tchau